Olá, tudo bem? Eu sou Tatiana Mavlo, uma brasileira morando aqui na Eslováquia, em Bratislava, e esse vídeo vai ser a segunda parte das perguntas que vocês me fizeram lá no Instagram. Então, para quem não assistiu a primeira parte, eu vou deixar linkado aqui em cima, e vocês podem lá conferir. Agora vamos começar com a segunda parte das perguntas. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Você falou que o salário mínimo daí é mais ou menos 500 e poucos euros. Quanto disso, em média, você gasta de supermercado? Então, o salário daqui realmente é muito baixo, por volta de um pouco mais de 540 euros, se eu não me engano, eu vou deixar aqui escrito o valor, se eu estiver falando alguma coisa errada. Mas, diferentemente de outros lugares, na Eslováquia, o empregador é responsável por te dar ticket de alimentação. E é um valor diário de, no mínimo, 3,83 centavos. Então, você, por dia trabalhado, recebe esse valor num cartão que você pode tanto gastar no supermercado, como você também pode gastar em restaurantes. Mas esse valor, como eu falei, é por dia trabalhado. Algumas empresas funcionam diferentes, eles têm um valor fixo por mês, mas na minha empresa, que eu trabalho, você não recebe se você tiver doctor visit, que é visitar o médico, sick day, que é um dia que você está doente e você não vai trabalhar. Não recebe quando tem feriado, claramente, nem quando você está de férias. Então, nesse valor do salário mínimo, não está incluso esse ticket de alimentação. Vamos dizer que você deve receber por volta de 60, 70 euros de ticket de alimentação. Você vai ter que complementar com o seu salário. E isso vai depender de cada pessoa. Aqui em casa, nós temos duas pessoas trabalhando, então temos dois tickets de alimentação. e nós complementamos com mais ou menos 100 euros. Então, depende se você gosta muito de comer carne, se você gosta de comer saudável, se você só come macarrão e pasta e você não tem uma dieta tão balanceada, não é muito caro ir no supermercado aqui, porque um quilo de macarrão é uns 70 centavos, tá? A qualidade não vai ser a melhor do mundo, mas existem produtos com preço bem baixo. Então, você consegue sim ter uma alimentação, mesmo que você não tenha muito dinheiro. Espero que tenha ficado claro. Próxima pergunta. Há bolsas de estudos para brasileiros aí? Eu posso tentar procurar, eu não sei sobre isso especificamente, para brasileiros, se existia um programa de brasileiros para vir na universidade aqui, mas eu sei que alguns brasileiros vêm para cá, eu conheço alguns que fazem principalmente medicina. Com relação à bolsa de estudo, eu preciso realmente pesquisar para responder claramente, 100% a resposta correta, mas o que eu sei é que as taxas de universidade para pessoas europeias, para europeus, é bem baixa, você paga muito pouco por ano, e se você fala eslovaco, a universidade é gratuita. Ou seja, mesmo que você seja estrangeiro, você não vai pagar como estrangeiro se você falar eslovaco. O que é um pouco chato, já que é uma língua não tão divulgada, e uma língua bem difícil, mas muitas pessoas dos países que também são eslávicos, estudam eslovaco para vir estudar aqui de graça, porque está na União Europeia, então é uma universidade considerada muito boa, e você só paga essa taxa como europeu. Mesmo que você for estrangeiro, se você falar eslovaco, você não paga esse absurdo de euros para poder estudar aqui. Então, eu acho que é uma boa vantagem, se você já sabe, por exemplo, não sei, russo ou alemão, talvez não é tão similar, mas também é uma língua muito difícil, você também pode aprender eslovaco e vir estudar aqui pagando só essa taxa anual que eles têm para estudar na universidade, que eu vou deixar o valor, porque eu não lembro aqui escrito, e com relação à bolsa de estudos, eu posso procurar alguém que faz um curso aqui, talvez entrevistar e saber mais. Próxima pergunta. Como conseguir emprego sem falar eslovaco? Bom, emprego aqui tem muitas opções, geralmente as pessoas que vêm para cá trabalhar, os estrangeiros que vêm para cá trabalhar, não falam nada de eslovaco, além de ahoy, dobri djem, que é oi, tenha um bom dia, como eles usam como um bom dia, essa frase durante todo o dia. Então, é relativamente muito fácil, porque tem muitas empresas que precisam de pessoas que falam em outras línguas. Então, se você vem trabalhar aqui na Eslováquia, provavelmente você não vai utilizar na empresa que eu trabalho, por exemplo, nós utilizamos o inglês como uma forma de comunicação, claramente tem pessoas eslovacas lá, mas elas são obrigadas a falar em inglês se elas estiverem com os estrangeiros, e tudo funciona em inglês dentro da empresa, e daí cada pessoa trabalha com uma língua diferente. Eu trabalho com português, vai ter espanhóis trabalhando com espanhol, italianos com italiano, e assim, consequentemente, e eslovacos falando também essas outras línguas. Então, trabalhar aqui sem eslovaco não é um problema. Vai ser um problema se você não tiver qualificação para trabalhar nesse tipo de trabalho, e quiser trabalhar como um caixa de supermercado, ou num bar. Então, esses requerem pelo menos um pouquinho de eslovaco, e daí você vai ter que realmente aprender para conseguir um trabalho nessas outras áreas. Mas como a maioria dos estrangeiros vai vir aqui já com um trabalho, ou procurando trabalhar em multinacionais, eslovaco não é obrigatório. Existem muitos pontos turísticos? É um país bom para morar? Tem muitos pontos turísticos, principalmente pontos turísticos desconhecidos. Eu vou botar algumas fotos aqui, mas os mais famosos, além de Bratislava, é Hightatras e Slovak Paradise. Como eu venho falando, muitas vezes os eslovacos amam a natureza, a natureza daqui é muito bonita, então eu diria que esses dois são os mais populares para as pessoas que não sabem muito sobre a Eslováquia, mas tem muitos lugares legais, e a Eslováquia é um dos países considerados que tem mais castelo por pessoa do mundo. Então, tem muito lugar bonito para ver, só não é muito famoso, porque a maioria das pessoas vem para a Eslováquia, passa só por Bratislava e fica um dia, no máximo um dia e meio. Então, não tem tempo de explorar o interior do país, que é onde estão todos esses outros lugares que eu falei. Com relação a ser bom para morar, depende do que você procura. Claramente, é um país que tem uma vida muito calma, muito diferente do que a gente está esperando no Brasil. Pessoas, infelizmente, não tão simpáticas assim, mas se você procura qualidade de vida, segurança, uma vida mais calma, é um bom lugar. Tudo vai depender de como você enxerga o que é um bom lugar para viver. É um país que está em desenvolvimento ainda, não é assim, meu Deus, que perfeito, porque perfeição também não existe, mas existem lados daqui que eu acho que ainda poderiam ser bem melhores e eu espero que no futuro isso fique melhor ainda. Então, se você quer qualidade de vida, por exemplo, eu vou para o trabalho andando, 30 minutos. No Brasil, você tem que dirigir, principalmente se você é de uma grande capital ou pegar muito ônibus. O transporte público aqui é bom e eficiente, ao meu ver, para eslovacos não, mas como eu sou do Brasil, eu gosto do transporte público daqui maravilhoso. Então, por esse ângulo, sim, é um bom lugar, mas depende da sua visão. Vamos lá para outra pergunta. Muitas perguntas eu tenho, essa pessoa disse. Isso é algo que sempre assusta as brasileiras quando estão indo morar fora, principalmente porque a gente sabe que aqui essas coisas são muito caras, aqui na Eslováquia não é diferente, é bem mais barato do que eu via na Holanda quando eu morava lá, então fazer unha, cabelo, qualquer coisa aqui, depilação é mais barato, mas eu particularmente não faço nada desde que eu vim morar na Europa. Eu cuido de todas as minhas partes de beleza, eu aprendi a fazer no Brasil. A única coisa que eu ainda pago e que eu não tenho feito ultimamente é a sobrancelha, porque eu nunca encontro ninguém que saiba fazer bem aqui e eu não consigo tirar. Eu já fiz aquela unha em gel, é muito famosa aqui, mas para mim não deu certo, eu tenho unhas muito pequenininhas, eu tenho uma mãozinha de criança e ela não durou, mas as mulheres aqui são muito vaidosas. Elas são assim, vistas mundialmente, talvez vocês não saibam tanto, mas na Europa elas são conhecidas por mulheres muito bonitas e elas se cuidam muito. Você não vê muitas mulheres com sobrepeso, não que isso seja um problema, mas aqui elas são muito ligadas a isso da magreza do corpo, inclusive a estrutura corporal delas é bem diferente do Brasil. Elas não têm essa bundona, esse peitão, elas são mulheres mais retas, mais slim, que a gente fala em inglês, e elas são muito preocupadas com isso. Antes de vir para cá, eu pensava que todo mundo ia ser assim, loiro, do cabelo branco, elas são bem loiras aqui, mas são todas de cabelo pintado, como eu. E elas gostam muito de maquiagens, cílios postiços, maquiagem na sobrancelha, elas fazem muita sobrancelha artificial aqui, muito magras, como eu já falei, muito na moda, elas sabem todas as tendências. Tem assim, tem os dois extremos, que eu fico falando para o meu marido, tem as mulheres laranjas, porque elas adoram fazer bronzeamento artificial, e elas ficam muito laranjas, e tem as mulheres normais. Essas, elas se vestem bem, normal, mas elas estão assim, como um brasileiro qualquer, que cuida, tem as unhas cortadas, feitas, bonitas, e tem essas laranjas, me desculpe se tiver algum eslovaca laranja assistindo, que tem as unhas tão gigantes, que eu nem sei como elas digitam, porque são aquelas extensões de unhas, que você digita assim, aí tem os cílios assim, o cabelo sempre liso, escorrido, branco, tão loiro que é, mas de um modo geral, esses serviços são muito caros. Eu posso tentar procurar e fazer um vídeo sobre isso, porque eu acho que é um assunto muito interessante. A depilação aqui, ela é chamada depilação brasileira, que é Brazilian Wax, e é muito popular. Todo mundo quer fazer a depilação brasileira. Tudo que tem um nome brasileiro aqui na beleza, elas são encantadas, porque elas acham as mulheres brasileiras bonitas, e o Brasil tem uma fama de ter produtos de beleza, e coisas para a beleza muito boa aqui. Então, se você botou escova brasileira, elas vão lá e elas correm para fazer. Mas, no geral, elas são muito preocupadas com a beleza, e esses serviços são muito caros. Então, sobre as escolas, eu tentei falar um pouco com meu marido sobre isso, como nós não temos filhos ainda, eu não sei explicar direito. Também, a educação aqui é diferente. Eu gostaria de fazer um vídeo sobre isso, mas vou tentar explicar resumidamente como que funciona. Então, primeiro, eles têm... A escola começa em épocas diferentes. Aqui começa em setembro, que é depois das férias de verão, enquanto no Brasil nós começamos em fevereiro, março, eu acho que ainda é assim que funciona. Aqui começa o ano noitivo em setembro, daí eles terão pequenas férias em dezembro, que são as férias de inverno, e continuam a escola, o ano noitivo, tem as férias de verão, que são as férias maiores de quase três meses, e o ano começa novamente em setembro. É a primeira diferença. Segundo, as crianças aqui começam entre seis e sete anos na escola, dependendo da época que elas nasceram. Então, tem uma listinha, dependendo se você nasceu em dezembro, em janeiro, em março, julho, você entra em um ano da escola com seis. Se você só completou depois de certa data, você só entra na escola com sete anos. Não tem isso muito de creche aqui, como a gente tem no Brasil. A licença maternidade, como eu já falei na questão anterior, ela, para as mães, é de eu ter três anos, então, geralmente as crianças não vão para a creche tão cedo, como no Brasil. E, para você conseguir uma vaga pública, é bem difícil para essas creches, então, você teria que pagar, o que é muito caro, que pagar a educação infantil aqui é muito caro. E, com relação às escolas, você estuda perto de onde você mora. Então, se você estuda em um bom... Desculpa, se você mora em um bom bairro, você vai ter aquelas escolas de aquele bairro, que geralmente são melhores. Pode acontecer de você ter um filho em um bairro X, e ele estudar no bairro Y, mas, geralmente, eles vão colocar a criança próximo de onde ela mora, porque, depois de uma certa idade, oito, nove anos, você já vê aqui as criancinhas indo para a escola sozinha. Nenhum papai e mamãe vai deixar as crianças na escola. Elas pegam o ônibus sozinha, elas fazem, ou vão andando. Então, isso também é muito importante aqui. Então, vocês têm... Entram na escola com seis ou sete anos, daí você tem nove anos de estudo, que é o ensino primário, que eles chamam aqui. Depois disso, você tem quatro anos de ensino médio, então você termina o estudo básico com 18 ou 19 anos, já aprendi que idade você entrou. E eles também têm escolas técnicas aqui, como nós temos os IEFs no Brasil, para, por exemplo, cabeleireiro, padeiro, hotelaria, garçom, eles têm, para esses tipos de profissão, você faz um curso técnico, então nem todas as pessoas vão para a universidade. Não quer dizer que se você fez um curso técnico, você não pode ir, mas geralmente quem faz o curso técnico aqui já consegue um emprego, então eles não vão para a universidade, mas basicamente é como funciona a educação aqui na Eslováquia. Próxima. A natureza é preservada? Sim. Eu tenho muito pavor, às vezes, de levar alguém para o Brasil, que é de um lugar com a natureza muito preservada, porque eles vão perguntar, e eles são curiosos, eles imaginam que o Brasil é todo mato, né? Então, aqui é muito preservada, e no Brasil, infelizmente, não é tanto. Eles são bem conscientes, eu acho as ruas aqui também muito limpas, mas eles têm essa consciência de colocar coisas no lixo, separar o lixo, e eles gostam muito da natureza, especialmente na Eslováquia, então eu acho que esse é um dos motivos maiores também, porque é tão preservado aqui, porque eles gostam de ir para a natureza, e tem natureza em todo lugar, cada bairro praticamente tem a sua pequena floresta, e tem muitas árvores, eu acho aqui bem arborizado, comparado com aonde eu sou, o Natal, então, sim, eu considero um país com a natureza bem preservada. O que os eslovacos pensam sobre os brasileiros? Eu respondi uma pergunta parecida com essa, eu acho, no vídeo anterior, mas eles não pensam muitas coisas, eu perguntei ao meu marido o que ele sabia do Brasil, antes de ir para o Brasil, ou me conhecer, e o que eles sabem é mulheres bonitas, claramente, futebol, Amazônia, carnaval, então, é isso mais ou menos o que eles pensam, que é um país de festa, e futebol o tempo todo, mas aqui eles também sabem, que nós falamos português, geralmente, tem ainda as pessoas que pensam que a gente fala espanhol, mas geralmente eles sabem que o nosso país fala português, e eles também sabem que a capital é Brasília, porque em eslovaco, o nome do país Brasil é Brasília, e a capital continua sendo Brasília, então, é só um nome para lembrar, então, eles sabem disso, eles não pensam que é Rio de Janeiro ou São Paulo a capital. O que vocês fazem para se distrair no inverno? Depende muito da pessoa, no inverno eu ainda tento sair de casa, porque é muito depressivo, principalmente para pessoas como eu, que amam a praia, amam o sol, então, eu ainda tento fazer atividades do lado de fora, mas a maioria das atividades começam a ser internas na parte do inverno. Eles gostam muito de férias de inverno também, eles adoram esquiar, fazer esportes radicais, fazer ainda assim suas caminhadas, então, esse é um ponto positivo, na eslovaca eles vão para as montanhas, fazem os skis, mas eles também fazem muito passeio dentro de shopping, vão muito para os bares, no meio da rua em si, você não vê muitas pessoas, eu cheguei no inverno e eu fiquei chocada, disse que era uma cidade fantasma, mas as atividades do inverno são mais internas e tem cabanas aqui, eu espero ir esse ano para uma cabana dos amigos da gente e gravar para vocês, porque eles têm essa coisa de cabanas que se chamam ratas, chatas, ok? Rata. Então, eles têm essas cabanas no meio da floresta que você vai com seus amigos, aí você tem caminhadas no meio da floresta com fogueira e lareira, eu adoro, então, essas atividades do inverno são as mais comuns aqui e, no geral, eu acho que a vida para uma pessoa que viveu aqui sempre, ela continua a mesma, você sabe que as estações vão vir e isso é a vida e você continua a viver, eu acho que essa é a mensagem especial para os brasileiros que moram no exterior. Eu fico bem abatida nessa época, não no Natal, porque eu amo Natal, mas o resto do inverno para mim é um pouco mais difícil porque os dias são bem curtos, mas eu sei que depois vai vir a primavera e vai vir o verão e o sol vai voltar de novo, então, crie hobbies para que você consiga também ter uma casa bem relaxante, eles têm manias de velas, aqui não tem luz no teto, nos lugares, eu tenho muita sorte de ter luz do teto no meu quarto, mas na sala eu só tenho luz indireta, então, eles gostam meio dessa penumbra, dessa vibe, assim, de ficar em casa, fazer seu tricôzinho, fazer seu crochê, ou trabalhos manuais, principalmente no inverno, e ligar umas velas e ficar lendo um livro, eles têm muito disso, e tomar seu chazinho, e foi assim que eu me adaptei e que eu faço também. A última pergunta é se eu falo eslovaco e se eu estou aprendendo, essa semana eu voltei com as minhas aulas, eu já tinha feito aulas antes, mas é uma língua bem difícil de ser falada, e particularmente, eu não acho assim, tão bonita, então, eu estava relutante em aprender, mas eu acho que se você vai morar aqui muito tempo, ou se você tem uma família eslovaca, como eu tenho, é importante, eu já sabia desde o começo coisas básicas, tipo, bom dia, boa tarde, boa noite, eu gostaria, pedir alguma coisinha, um bar, mas agora eu estou tentando aprender muito mais, a gramática é bem difícil, e eu não falo, eu brinco, eu falo muito ruim, eu sei algumas coisinhas, eu entendo um pouco mais agora que eu estou me esforçando, mas eu espero que algum dia eu possa vir aqui e fazer todo um vídeo em eslovaco, nós já fizemos alguns vídeos de desafio de português e eslovaco, então, se você tiver curiosidade em assistir, eu vou deixar os links aqui embaixo, ou linkados aqui do lado, por hoje é só, muito obrigada por mandarem as perguntas, foi muito divertido responder tudo isso, espero que tenha matado a curiosidade de vocês, se inscrevam no canal, curtam, comentem, e até mais, tchau, tchau!